Quer saber quais os impactos que a ansiedade tem na sua vida e o que fazer para superá-la? Eu sou a Anamélia Mello e você, já encontrou seu psicólogo? Ansiedade é a sensação de que algo ruim pode acontecer e que precisa ser evitado. Todos nós já experimentamos ansiedade em nossas vidas. É um estado humano e comum. Uma certa quantidade de ansiedade pode nos ajudar a estimular a ação e a criatividade e melhorar nosso desempenho. Porém, quando a ansiedade se torna excessiva e persistente, causa uma tempestade emocional. Uma sensação de angústia que pode ter um impacto negativo em sua qualidade de vida e, na pior das hipóteses, resultar em transtornos de ansiedade como fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno da ansiedade generalizada e ataques de pânico. Nesse nível, a ansiedade pode ter um impacto debilitante tanto na esfera pessoal quanto na profissional e prejudicar sua saúde emocional, mental e física. Se você não consegue se concentrar nas tarefas, se tem medo de que a ansiedade atrapalhe suas relações pessoais e no trabalho, se está sempre preocupado e com um ritmo acelerado, se tem medo que as pessoas percebam o quanto você é ansioso, e se tem medo de perder o controle devido a crise de ansiedade, A ansiedade e a preocupação podem levá-lo a fumar demais, beber demais, comer demais e abusar de drogas ilícitas. Se você é ansioso, pode estar evitando ter contato com pessoas, fazer seu trabalho, fazer ligações importantes. A ansiedade pode impedir você de buscar novas oportunidades no trabalho ou na sua vida pessoal e aprender novas habilidades. O ansioso tem medo do futuro e isso o leva a ter um desempenho ruim. Isso tudo pelo medo do fracasso, medo de falar em público e pensamentos ansiosos recorrentes. Sua preocupação o paralisa. Além disso, pode ter depressão crônica de baixa intensidade, marcada pelo pessimismo, falta de confiança e dificuldade de aproveitar as coisas. Pode ter problemas para dormir, tensão muscular, ocasionando dores corporais e dores de cabeça frequentes. Pode ter indigestão, fadiga, falta de auto-ontura, pode ter desorientação. Além disso, o ansioso pode querer lidar com os problemas sem medicação, mas não sabe como. O psicólogo americano Rollo May estudou a ansiedade e concluiu que ela constitui uma ameaça ao âmago do nosso ser, ao sistema de valores que embasa cada existência individual. A solução saudável não é fugir dela, nem tentar evitá-la. É o oposto, é encarar a situação, encarar a ansiedade de frente, quando é causada por um conflito concreto e buscar a solução desse conflito. A solução passa por um movimento criativo, a criação de um sentido. Rollo May aponta o trabalho, a fé e a arte como grandes soluções para a ansiedade. Como vimos, a ansiedade é inerente à condição humana, que é limitada pelo corpo, o tempo, a morte, a velhice, a doença e o outro. Portanto, mesmo as saídas saudáveis não significam a extensão completa da ansiedade. Se você é ansioso, que transformações você precisa viver? Vamos lá? Precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez, a parar de se preocupar em demasia, precisa aprender a se tranquilizar e ter mais autocontrole, precisa praticar técnicas de relaxamento, respiração e meditação para aprender a relaxar. Então, se você é uma pessoa ansiosa, é provável que esteja passando, já passou ou passará por alguns desses sintomas. Em vez de ficar duelando com esses problemas por meses e até anos, tome uma atitude, procure um psicólogo e inicie um tratamento. Talvez você descubra que essa foi a decisão mais acertada que tomou na vida. Bem, espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo. Eu te convido a se inscrever no canal para que você possa acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus dados estão na descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus